Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje pessoal, eu vou estar fazendo aí uma peça bem simples e fácil. Um projeto bem legal e utilizando aqui sobras de madeira. É um projeto para quem tem poucas ferramentas, tá? Para fazer os cortes eu vou estar utilizando aí uma tico-tico de bancada. Mas pode ser também uma tico-tico manual, tá? Pessoal, agora eu vou estar marcando aqui para cortar a peça que vai unir essas tabas aqui. E aqui agora pessoal, eu vou estar cortando aqui 4 peças de 11 centímetros, tá? E depois eu vou cortar 8 e 16 centímetros. E depois eu vou cortar a peça. E depois eu vou cortar a peça. Agora pessoal, vamos para a montagem. As peças já estão todas cortadas e lixadas. Na montagem aqui eu vou estar usando parafuso. Mas pode ser usado prego, tá? Para montar. E aí Tchau. 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 E aqui eu deixei pra fazer o fundo por último aí, porque fica bem mais fácil assim pra quem tá começando aí, tá? Só posicionar lá e riscar e fazer o corte. Tchau. 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 Agora eu vou usar aqui a Smart Resina como seladora. É um produto 5 em 1. Ela é seladora, verniz, membrana de cura, impermeabilizante e prime. Agora pra finalizar a peça, pra ficar um acabamento top, eu vou usar aqui o verniz PU75. Tchau. Pessoal, olha o resultado aí da peça. A peça feita com madeira de sobra, tá? E com poucas ferramentas, né? Utilizando poucas ferramentas. Foi assim que eu comecei também, pessoal. Fazendo peças pequenas com poucas ferramentas, tá? Então, pra quem tem pouca ferramenta, dá pra fazer uma peça dessa ou de outro modelo. Tem vários modelos aí pra ser feito, né? Com pouca ferramenta aí, que dá pra fazer tranquilo. Eu vou tá passando aqui algumas medidas, tá? Da peça. A caixinha aqui ficou 19 por 19, tá? Essa aqui, ó. Essas peças maiores ficou com 16 por 1,5 por 2, tá? A menor aqui é 11 centímetros. 2 por 2. Essa tabinha de baixo aqui ficou 19, tá, pessoal? Por 7. O tamanho total da peça aqui, pessoal, é 44. Ele ficou por 28. Essa peça tem 28 por 3, por 2 aqui, tá, pessoal? E essa madeira de pino, sabe? A madeira de pino chupa demais, ó. O verniz, tá, pessoal? A madeira que chupa muito. Então, eu usei aqui, ó. Smart Resina como seladora, tá? Como você já sabe, é um produto 5 em 1, tá? Ela funciona aí como prime, verniz, membrana de cura, impermeabilizante e seladora, né, pessoal? E aqui, ó. De acabamento final, verniz PU75, tá, pessoal? Um verniz muito top. E um detalhe, pessoal. Eu já trabalho faz tempo com essa área aqui. Eu nunca achei um verniz que tenha tanta facilidade pra passar com o pincel e dar um acabamento perfeito, tá? Esse aqui, como os outros da linha UD UD, é bem prático pra trabalhar, tá, pessoal? Bem fácil mesmo. E aqui, ó. A cola UD UD 3 é uma cola tóxica, tá? Prova d'água. Foi usada aqui nessa peça, tá? É uma peça que vai ter contato com água, então... Importante usar uma cola boa, tá, pessoal? E a Dry Levels também tem produtos aí pra construção civil, tá? Não só pra marcenaria, mas também pra construção civil, tá, pessoal? E eu vou tá deixando o link aqui abaixo pra quem quiser adquirir algum produto da Dry Levels, tá? Que é o www.escutovei.com, tá? E também o cupom de desconto, que é o PP5. Você terá 5% de desconto na sua compra. Lembrando que esse desconto é só pros produtos que não estão na promoção, tá, pessoal? E esse é o nosso vídeo de hoje, tá, pessoal? Eu já fiz muita peça, assim, como eu falei, né? No começo aí, com poucas ferramentas, né? E dá pra fazer, tá, pessoal? Então é isso. Se você gostou... Deixe o seu like aí, deixe o comentário. É importante, tá, pessoal? Então fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí 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 E aí